Volta às aulas Divertida Lepostiche Aqui você encontra as mochiletes mais legais Que vem com uma surpresa Comprando a mochilete por R$ 179,99 Você ganha a lancheira É isso mesmo! Para os meninos tem a mochilete do Ben 10 Do Bakugan E dos carros Para as meninas tem a Marie As princesas E muito mais E você ainda concorre a mais de 200 prêmios incríveis Volta às aulas Divertida Lepostiche Você tem que aproveitar Você tem que aproveitar